Balanço Geral, oferecimento Vemac Chevrolet, Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena e Região. Olá, boa tarde Rolim de Moura. O meu boa tarde para você de casa, em Rolim de Moura, nas cidades vizinhas, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Seja você também bem-vinda. Estamos começando com o melhor da programação local. Você estava conferindo ao Câmera Mais, agora fica com a sua programação local. De segunda a sexta-feira, o Balanço Geral, por meio da SIC TV, deixando você muito bem informado. E foram muitos os acontecimentos no final de semana, em Rolim de Moura, região e em todo o estado de Rondônia. Hoje, 19 de outubro de 2015, dia do profissional de informática. Receba, então, o nosso abraço. E o Balanço Geral, como sempre, contando com a sua participação. Vamos participar do Balanço Geral, ajudar a fazer este programa. O telefone, 8452 3915. Participe, então, tá ok? Eu quero a sua participação. Vamos ajudar a fazer este programa, mandando a sua mensagem, a sua sugestão de reportagem. Você está de aniversário? No final do programa, vamos mandar aquele abraço para você, tá certo? E vamos para os destaques do programa. Tentativa de roubo em laticínio é frustrada. A polícia é acionada, age rápido e duas pessoas são conduzidas à delegacia de polícia civil. Condutor de motocicleta inabilitado foge da polícia e é conduzido à delegacia de polícia após alguns minutos de fuga. A polícia fechou o cerco e duas pessoas foram encaminhadas à delegacia. Pedreiro cai de construção, de uma altura de aproximadamente 10 metros. Ele ficou ferido e foi encaminhado ao hospital municipal. Comerciante de Rolim de Moura recebe nota falsa de 100 reais. Quando percebeu, o suspeito já havia fugido. Ligou para a polícia para registro de ocorrência. Família de picoleseiro que está internado em estado grave na UTI em Porto Velho, pede ajuda. É o picoleseiro muito conhecido aqui em Rolim de Moura, especialmente no bairro Cidade Alta. É o seu juventino picoleseiro. Ele está na UTI, a família precisa da sua ajuda. Daqui a pouco, uma reportagem especial contando como é que está a situação, o momento em que vive o seu juventino picoleseiro. Permaneça no Balanço Geral. Horário de verão já começou em 10 estados e no Distrito Federal. A população deve ficar atenta com os serviços que seguem conforme horário de Brasília. Mais um foragido da justiça é recapturado. Com ele, a polícia encontrou uma moto roubada. Ontem, dia 18 de maio, foi comemorado o Dia do Médico. Esses profissionais responsáveis por cuidar e salvar vidas. Você não pode perder, tem uma reportagem muito bacana. Agência bancária na Avenida Calama, em Porto Velho, ficou destruída depois de ter caixas eletrônicos explodidos. Isso aí, os assaltantes bastante ousados. Temos também a previsão do tempo. Como é que fica a previsão do tempo para Rolim de Moura e Novo Horizonte do Oeste? Ainda, resultados da loteria. Você apostou na Mega Sena? E daí? Deu ganhador ou não? Ou, pelo mínimo, você acertou a quina ou a quadra? Você fica por dentro daqui a pouco, conforme o decorrer do balanço geral. Mas vamos, então, ver aí a previsão do tempo para Rolim de Moura e Novo Horizonte do Oeste. A tarde de hoje em Rolim de Moura será de sol, alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Temperatura máxima de 38 graus. Para amanhã, sol, alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Mínima de 25 e temperatura máxima de 36 graus. Em Novo Horizonte do Oeste, a tarde de hoje será de sol, alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Máxima de 38 graus. Para amanhã, haverá predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens. Mínima de 24 e máxima de 37 graus. A previsão do tempo que você conferiu em Rolim de Moura e Novo Horizonte. E a semana apenas começando segunda-feira. A você que chega em casa agora para almoçar, ligando a sua TV aqui no Balanço Geral. Obrigado pela preferência. Olha, e uma notícia que tem tido aí uma tamanha repercussão. Em todo o estado de Rondônia, inclusive até a nível de Brasil, foi um fato que aconteceu em Vilhena. Uma chacina que aconteceu no sábado à noite em Vilhena. Um caso que tem aí tido uma repercussão muito grande. E a nossa equipe de reportagem se encontra em Vilhena. O Douglas Calisto, cinegrafista, e a Alana Seilhort, repórter, se encontram em Vilhena. E muito provável que no decorrer do programa vamos fazer de tudo para que tenhamos o contato. E a Alana vai trazer algumas informações a respeito desta chacina que chocou, abalou o município de Vilhena e o estado de Rondônia. Vamos aguardar, permaneça conosco e vamos fazer de tudo para que tenhamos notícias precisas a respeito destas informações de pessoas que foram mortas em uma chacina que aconteceu em um assentamento em Vilhena, tá certo? E outras informações. Em Rolim de Moura, um motociclista sofreu um grave acidente. Um ciclista também foi atropelado por uma caminhonete. Ontem à noite, um condutor de um veículo embriagado foi detido e conduzido à delegacia de polícia. E a polícia militar e polícia civil desmatela quadrilha que estava praticando vários assaltos em Jiparaná e região. Várias armas de fogo foram apreendidas. E em relação à chacina que aconteceu em Vilhena, a polícia já tem todas as pistas, já identificou o mentor da chacina. Mais informações no decorrer do balanço geral. Mas você pode participar do nosso programa. É fundamental a sua participação. E eu quero a sua participação. O telefone para que você participe é o 8452 3915. Participe do nosso programa, dê a sua opinião. Enfim, a sua participação é bem-vinda. Mas vamos para a reportagem que você confere agora. Pedreiro cai de construção de uma altura de aproximadamente 10 metros. Ele ficou bastante ferido e foi encaminhado ao hospital. Um pedreiro se desequilibrou e veio a sofrer uma queda de uma obra em construção. Localizada na rua Rio Madeira com a Avenida Boa Vista, no centro de Rolim de Moura. A equipe do Corpo de Bombeiros que atendeu a vítima informou que o trabalhador caiu deste prédio ao fundo de uma altura de aproximadamente 10 metros. Fraturou um braço e foi encaminhado ao hospital municipal. Que situação, hein? Cair de uma altura de aproximadamente 10 metros. Ele, claro que se feriu bastante, fraturou um braço e foi encaminhado ao hospital desacordado. Mas pela altura ele acabou realmente tendo foi sorte em acabar não morrendo. Porque uma altura de 10 metros, cair sobre o piso ali, imagina o tamanho do impacto. Causou um susto muito grande para os colegas de trabalho, inclusive até para a equipe que encaminhou ele ao hospital. Mas eu agora vou convidar a Samy de Óticas Carol e ela vai trazer um recado especial para você. Preste bem atenção porque realmente a Óticas Carol sempre oferece o melhor em qualidade e preço baixo. Olá, ótima tarde, ótima segunda-feira. Segunda-feira animada é com Óticas Carol e com novidades. A Óticas Carol traz para você, traz para a Rolindo de Moura a marca Dolce Cabana. Isso mesmo, o óculos das estrelas. O óculos das famosas que vai combinar com você. Modelos exclusivos. São peças exclusivas que vai combinar com você, mulher. Isso mesmo, você está procurando um óculos, procura, procura, não encontra, sempre acha um modelo normal. A Óticas Carol está com a sua solução. Modelos exclusivos. Olha essa haste. É uma haste toda trabalhada, banhada em ouro 18 quilates. As lentes desses óculos com melhor proteção. Proteção UVA, UVB, lentes polarizadas para você, mulher. A mulher procura muito uma lente polarizada. Pois quando vai dirigir, retira todo o ofuscamento de sol da estrada. E a Óticas Carol traz para você e essa grande grife, conhecida em óculos solar, em bolsa, Dolce Cabana. Aqui na Óticas Carol. E são poucas peças, porque são modelos exclusivos. Então, se você vir a Óticas Carol, comprar esse modelo aqui. Olha que modelo lindo. A haste toda trabalhada em flores. Você não vai encontrar ninguém com uma peça igual essa. Porque é uma peça exclusiva que vai combinar com você, mulher exclusiva. Imagina você ganhando uma mesada dessa. Dez meses de dez mil reais. Só a Óticas Carol quer que você ganhe essa mesada. Então, vem para a Óticas Carol. Vem participar dessa super promoção. A Óticas Carol está localizada na Avenida Norte Sul, número 4835, no centro da cidade de Rolim de Moura. E o telefone é o 3442-2425. Vem para a Óticas Carol. Viu só o super recado de Óticas Carol que a Samy acabou de passar para você? Preço, qualidade e o melhor. Já pensou em comprar um óculos com lente polarizada? Você que anda bastante de carro, está sempre trafegando pelas rodovias da região. É importante, ajuda muito a descansar as suas vistas. Sem contar que você ainda vai estar concorrendo a uma bolada, uma boa mesada. Vale a pena. Dá uma passadinha lá em Óticas Carol. Ó, quadrilha é presa. A PM e a Polícia Civil desmantelam a quadrilha que estava assaltando residências em Jiparaná e apreende quatro armas de fogo. Em mais uma ação integrada entre a Polícia Militar e Civil, através de guarnições de rádio-patrulha e o Núcleo de Inteligência e Policiais Civis do SEVIC, resultou na prisão de cinco pessoas, entre elas, três mulheres acusadas de fazer parte de uma quadrilha que estava agindo em Jiparaná e região. Na ação, quatro armas de fogo foram apreendidas com fartas munições e a maior parte do bando reside em Porto Velho. No começo da tarde de domingo, os policiais receberam informação de que haviam várias pessoas escondidas em uma residência, conhecida como Boca da Tati. Ao chegar na casa, os policiais foram recebidos a bala, mas não puderam revidar a injusta agressão devido ter crianças na residência. Dois marginais conseguiram pular o muro dos fundos e entrar em um matagal. Três mulheres e dois homens foram presos dentro da casa. Durante uma busca minuciosa dentro da residência, os policiais encontraram várias porções de droga e uma garruxa calibre .38. Também foram encontradas várias malas contendo muitos objetos roubados e diversas munições calibre .40. Dentro de um veículo, Ford EcoSport de placas OHT-6967 de Porto Velho, foram encontradas duas pistolas, sendo uma de calibre .380 e outra .40, municiadas e um revólver calibre .38. Os indivíduos foram identificados como Eluir da Silva Mezabarba, de 26 anos, Adriana Rodrigues, de 22 anos, é a inquilina, todos de Porto Velho. Robson Aparecido Timóteo Maciel, Tatiane de Oliveira e o foragido da Colônia Penal, Natan Mota da Silva, de 24 anos. Espera aí a resposta da polícia. E a questão de roubos, assaltos, vem ocorrendo com frequência, infelizmente, em nosso estado. Como você viu no início, eu falando a respeito aqui das nossas reportagens que teremos para o programa, caixa eletrônico que foi destruído e furtado por parte do valor. Inclusive, em São Miguel do Guaporé, infelizmente, uma família foi feita refém neste final de semana. A família que reside em uma chácara, a poucos quilômetros de São Miguel do Guaporé, e informações de um familiar das vítimas, é que assaltantes chegaram, fizeram as pessoas reféns, trancaram dentro de um banheiro e fizeram um limpa na casa. Levaram televisão, computador, enfim, fizeram um limpa. E o carro de uma das vítimas, um gran siena novo. E aí o que acontece? Estava o homem, o dono da casa, e a nora. E aí, conforme as informações de uma das vítimas, um dos bandidos disse que iria matar a mulher. E aí o sogro estava, no momento também, sendo vítima e disse, pediu para os bandidos não matarem ela, porque ela estava grávida. A vítima me disse o seguinte, disse assim, se é de matar ela que está grávida, então me mate. Já pensou que situação difícil? A mira de uma arma. O sogro implorou para os bandidos não matar a mulher, porque estava grávida. Foi quando um dos bandidos virou para o sogro da mulher e disse, então é você que vai morrer. E puxou o gatilho e picotou por duas vezes. Um dos bandidos se armou com um pedaço de madeira e desferiu um golpe na cabeça do homem, que desmaiou e aí os bandidos fugiram. Com poucos minutos, o marido da mulher que está grávida chegou. Vendo aquela cena de desespero, aí ligou para a polícia. A polícia está investigando o caso, mas não temos informação que até o momento ninguém foi preso. Infelizmente, o homem que sofreu o golpe de madeira na cabeça está internado em estado grave em Cacoal. Infelizmente, a violência imperando. Quantos desocupados, não é? Mas faziam o quê? Agora, 12 horas e 24 minutos, estamos falando no Balanço Geral e a hora em nome de Voo Livre Agência de Viagens. Permaneça conosco, vamos para o intervalo comercial, na sequência mais reportagens para você. E é sempre bom ter você na hora do almoço. Isso aqui no Balanço Geral, porque SIC TV, a nova cara da sua TV. E você, claro, obtendo informações, ficando atualizado de todas as informações, como é que foi o final de semana em Rolim de Moura e toda a região. Sendo assim, vamos para a reportagem tentativa de roubo que aconteceu em Rolim de Moura. Uma tentativa de roubo em laticínio é frustrada e duas pessoas são presas e encaminhadas à delegacia de polícia civil. Uma tentativa de roubo a uma empresa de laticínio localizada na linha 180 foi frustrada graças a uma funcionária da empresa, que ao notar a ação de dois suspeitos rapidamente ligou para a polícia militar, que compareceu ao local informado, colheu informações e localizou Paulo Albino Cardoso de 22 anos e um menor de idade de 16 anos que fugiam em uma motocicleta. A tentativa de roubo começou a uma empresa que fica à margem da RO-010, local que, segundo a polícia, é de fácil acesso para fuga de assaltantes. E a polícia ainda nos informou que quando a dupla chegou ao estabelecimento, quando se aproximou da porta, havia uma funcionária no interior da empresa. observou que um deles sacou de uma arma. Foi quando ela correu e se escondeu e, com um celular, ligou para o 190. A esta altura, a polícia já estava à par da situação. Chegou ao local e começaram as diligências. E eles foram detidos já no perímetro urbano, distante deste local. A arma usada possivelmente tenha sido jogada no mato quando avistaram a guarnição em acompanhamento. Após serem detidos, os suspeitos foram apresentados à autoridade policial. Foram ouvidos e confessaram a autoria da tentativa de roubo. Com a dupla, a polícia encontrou uma munição de calibre .22 intacta. A motocicleta usada na ação havia sido furtada horas antes no bairro Jardim Tropical e foi recuperada. Viu só a ousadia? Agora eles terão que responder para a justiça, né? Inclusive, conversando com alguns policiais, né? A arma, na verdade, foi procurada, só que, infelizmente, a polícia acabou não encontrando. E, em situações assim, é muito difícil os suspeitos dizerem aonde possivelmente jogou a arma ou escondeu. Mas a resposta da polícia foi rápida, eficiente e, ainda bem que não foi consumado este roubo. Quando chegaram na recepção, não viram ninguém, acabaram voltando. Mas deixa que uma funcionária já tinha observado, tinha visto e a polícia agiu rápido. Parabéns à polícia por este trabalho. Tirando de circulação duas pessoas que estavam aí na tentativa de roubo. E agora, o Itamar vai falar com você. Trazer aquele recado para que você realmente possa comprar o que você está precisando. Seja de eletro ou eletroeletrônicos. Itamar, boa tarde. É com você. Boa tarde, Almi. Boa tarde a você que nos assiste. Uma promoção muito especial está acontecendo para você na Romeira, porque é aniversário. E o presente é todo seu. Então, venha para a Romeira e garanta o seu produto que está com o menor preço da cidade e a melhor condição de pagamento. Você vai encontrar na Romeira em promoção condicionador de ar 9000 BTUs por apenas R$ 1.099 a vista. Ou se preferir, você pode pagar também 12 vezes de R$ 109,90 no cartão. Tem também na promoção para você esse lindo roupeiro que está numa super promoção. Então, esse é 6 portas, 2 gavetas por apenas R$ 329,00 a vista ou mensagem de R$ 32,90. Tem também na promoção para você o ventilador ou umidificador de ar por apenas R$ 99,90 nessa super promoção de aniversário da Romeira. Só lembrando a você que toda linha de imóveis você compra em 10x sem juros no carnê direto para 30 dias. E toda linha de celulares também você compra na Romeira em 10x sem juros nos cartões de crédito conveniados. Então, é uma promoção fantástica para você de aniversário. Não perca tempo. Venha para a Romeira. Garanta o seu produto que está com o menor preço da cidade e a melhor condição de pagamento. Romeira, nossa família atende a sua no centro de Rolim de Moura. E a Romeira, completando aí 35 anos, significa que são mais oportunidades para você poder comprar aquele produto que você está precisando com preço mais acessível ainda. A Romeira, como sempre, tendo uma boa qualidade e ótimas formas de pagamento. Dá uma passada lá na Romeira, não perca tempo. Vale a pena, tá certo? Olha, hoje é dia do profissional de informática. Vamos saber um pouquinho melhor a respeito deste profissional? Os profissionais de tecnologia da informação desempenham muitas funções e podem atuar em diversas áreas correlatas. São os profissionais ou responsáveis por tornar transparente a interação entre os usuários e os computadores. Manter desde pequenos computadores domésticos até grandes redes corporativas, funcionando constantemente. E até mesmo criar soluções de software para os problemas mais desafiadores. Parabéns a todos vocês que se dedicam diariamente para manter o nosso mundo em funcionamento. Não vivemos mais sem computadores e sistemas informatizados, como também não vivemos sem cada um de vocês, grandes profissionais no que fazem. Está aí então, parabéns a todos estes profissionais que atuam no mercado da informação, da informatização, tá certo? E é o seguinte, a sua participação, cadê ela? Algumas pessoas já estão participando, participando, participando. Mas ainda está faltando a sua. Por que você não participou ainda? Então participe, meu amigo. Hoje é o seu aniversário? Você quer que a nossa equipe mande aquele abraço especial para você aqui do Balanço Geral? 8452 3915 Olha, você agora vai ver uma reportagem muito legal e uma reportagem que realmente vai mexer com você. Só que é o seguinte, eu quero que você preste bastante atenção e que colabore, tá certo? Nós vamos mostrar agora este cidadão aqui, ó. Este cidadão aqui que você está vendo, tá certo? Você conhece ele. Ele é muito conhecido no bairro Cidade Alta e em toda a Rolim de Moura. É o seu juventino picolezeiro. Ele está internado em Porto Velho, em estado grave. A família pede ajuda para custear nas despesas. Ele está há vários dias na UTI do João Paulo II. Então, como a família está gastando muito, não tem condições para cuidar dele, então resolveu vir até a SIC TV e pedir para que a nossa equipe fizesse uma reportagem. Então, vamos ver, vamos conversar com os filhos dele e preste bastante atenção nesta reportagem. E depois eu quero a sua ajuda. Então, vamos conferir. Seu juventino Pedro dos Santos, de 64 anos, muito conhecido em Rolim de Moura por trabalhar como picolezeiro há vários anos, teve que ser encaminhado às pressas ao hospital. Como o problema é considerado grave e a família não tem condições para custear as despesas, os filhos resolveram fazer um apelo à população. A pedido da família do seu juventino, a nossa equipe veio até a residência, que fica aqui na Rua X, no bairro Cidade Alta. De acordo com informações dos familiares, o seu juventino picolezeiro, muito conhecido na cidade de Rolim de Moura, está internado há vários dias em Porto Velho. E vamos falar com a filha do seu juventino, que vai explicar melhor como é que está a situação dele no momento. Você escreveu uma carta, fazendo um pedido para que a nossa equipe viesse até aqui, para pedir um apoio da população de Rolim de Moura para ajudar no tratamento de saúde do seu pai. E como é que ele está atualmente? Está estável, o pulmão dele está com infecção, água no pulmão, pela monia, está muito sério. Ele já está internado em Porto Velho há quanto tempo? Há 24 dias. Isso acaba preocupando bastante a família, porque ele está na UTI. Sim, muito. A família está gastando muito e tudo muito difícil, tem que ficar familiares cuidando dele. É, está lá na UTI, no João Paulo II, na AME. É o nosso transporte para a gente ir, porque é muito longe. É a comida para a gente pagar a kitnet. É para isso, a gente está fazendo essa campanha, para a gente vender o vatapá, para arrecadar dinheiro. Se algum lojista quiser dar algum objeto para a gente colocar na associação, fazer uma associação entre amigos. É uma campanha para poder arrecadar recursos para toda essa despesa. E está aqui, ó, vale vatapá. Valor bastante acessível e você pode colaborar. Você comprando um vale vatapá, você vai estar colaborando para com as despesas do tratamento de saúde do seu juventino picolezeiro. E você comerciante, você cidadão rolimorense, caso queira ajudar com algum brinde para ainda melhorar mais esta ação entre amigos, você pode ajudar. Não tem nem palavras para dizer o que aconteceu com o meu pai. Bom, uma madrugada passou mal e está lá até hoje. E então, a família bastante abalada, porque não é fácil. O pai saudável, trabalhando, lutando e de uma hora para outra acabar passando mal e sendo encaminhado para o hospital. Há 24 dias na UTI. É uma situação bem, assim, constrangedora, porque foi de uma hora para outra. A gente encaminhou aqui para o hospital, ele passou, primeiro os sintomas foi falta de ar, fadiga muito forte. Não conseguia respirar, a gente levou ele para o hospital aqui, aí foi entubado, passou o que? Um dia, que a gente não tinha vaga no hospital, nem de UTI, nem de Porto Velho, nem de Vilena, nem de Paraná e nem de Cacoal. Então, graças a Deus, no outro dia a gente conseguiu ir em Porto Velho. Porém, ele não conseguia ir para Porto Velho, porque com a ambulância teve que fazer o táxi aéreo, a gente teve que conseguir um avião. A gente não, o próprio hospital conseguiu, graças a Deus a gente foi de avião. O trajeto de Rolinha, Porto Velho, tem a estadia lá de kitnet que a gente tem que pagar, porque o hospital não tem espaço sediado ao acompanhante, só mesmo visita. Porque a UTI é um ambiente, assim, clínico, bem, que não pode ter contato com as pessoas em si, né, só mesmo na visita. Seu Juventino mora em Rolim de Moura há 26 anos. Colabore com a compra de um Vale Vatapá no valor de R$ 5,00 e R$ 8,00. Outras doações poderão ser feitas em dinheiro. Banco, Caixa Econômica Federal, Agência 2755, Conta Poupança 664, dígito 9, Operação 13, em nome de Maria Aparecida Santos. Está aí então, o seu Juventino, a situação dele é delicada, você prestou atenção, internado, está na UTI há 24 dias. Então é o momento de você colaborar. Faça a sua doação, ajude no tratamento de saúde do seu Juventino. A família não tem condições, está precisando da sua ajuda. É o momento de todos abraçar esta causa e fazer a sua colaboração. Agência da Caixa Econômica 2755, Conta Poupança 664, dígito 9, em nome de Maria Aparecida dos Santos. Você pode fazer a doação, o depósito, de qualquer valor. O importante é a sua contribuição. No final, terá um grande resultado. Somando todos os valores, com certeza vai dar um montante, o suficiente para ajudar no tratamento de saúde do seu Juventino picolezeiro. Às vezes você pode até pensar, ah, eu não vou depositar não, só 5 reais, só 10 ou só 20, é pouco. É não, não é pouco, é muito. Se 50 pessoas, 500 pessoas, fazer um depósito de 2 reais, de 5 reais, no final vai dar um grande resultado. O importante é a sua contribuição. Inclusive, a família está preparando aí uma rifa para a compra de um prato de vatapá. O preço realmente é baixo. Vale a pena você comprar então esta rifa? Na verdade não é uma rifa, você vai estar comprando para ajudar mesmo. E, além do vatapá, a família pede a sua contribuição amigo empresário. Você, empresário, quer fazer a doação de algum brinde para que possa ser feito o sorteio, para ajudar ainda mais a arrecadar recursos? Você pode doar. Você, comerciante, faça a sua doação. Você pode fazer a doação de um eletroeletrônico, enfim, seja um ventilador, seja uma garrafa térmica de café. Aí a família vai fazer o sorteio deste brinde que você doar. O sorteio será feito aqui, no estúdio da SIC TV, no Balanço Geral. Sabemos que a situação do seu juventino é crítica. São problemas pulmonares, ele é fumante, uma pessoa que fumou durante muitos anos e trouxe um agravo bastante grande agora. São várias as complicações, mas a sua ajuda é fundamental. E contamos com a sua colaboração. Vamos mostrar novamente a conta para você fazer o seu depósito. A Caixa Econômica, Agência 2755, Conta Poupança, 664, dígito 9, em nome de Maria Aparecida Santos. E você também pode comprar aí o cupomzinho para retirar o seu VATAPÁ. Está certo? Preço, muito bom o preço. E muito bom também a qualidade do VATAPÁ. E outro detalhe, se você, empresário, quer fazer a sua doação em um brinde para ajudar ainda mais, você pode ligar no nosso telefone fixo 3442-7328. Ligue agora, colabore. Agora vamos falar... Vamos para o comercial, diretor? Comercial, então? Vamos para o intervalo comercial. Na sequência, mais reportagens para você. Olha, conforme a reportagem que você conferiu do seu Juventino Picolezeiro, algumas pessoas já estão ligando, fazendo aí a sua contribuição, ajudando a família do seu Juventino. E caso você queira ir à residência dele, fica na Rua X, número 0263, no bairro Cidade Alta. Caso você queira falar com a filha do seu Juventino, você vai falar com a Maria Aparecida, conhecida como Cidinha. 84439-6643. É o telefone da Cidinha, filha do seu Juventino. 84439-6643. Tá certo? Acabamos de receber a informação aqui da nossa produção, que o seu José Paraíba já fez a doação de um carneiro para ser sorteado, tá certo? Então está aí, obrigado. E vamos entrar em contato aí com a família. E o seu José Paraíba já doou um carneiro para que seja sorteado. Então, que maravilha. E continuando com a programação, vamos fazer agora o seguinte, mostrar uma reportagem sobre o horário de verão que já começou em 10 estados e no Distrito Federal. E a população deve ficar atenta com os serviços que seguem conforme o horário de Brasília. Moradores do Distrito Federal e de mais 10 estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil já adiantaram os relógios em uma hora. O horário de verão tem o objetivo de diminuir os gastos de energia elétrica nos horários de maior consumo. Este ano, a previsão, de acordo com o Ministério de Minas e Energia, é que seja economizado cerca de 278 milhões de reais. Até o dia 21 de fevereiro de 2016, Rondônia fica duas horas atrás do horário de Brasília. Apesar do Estado não aderir ao horário de verão, a população deve ficar atenta com relação a alguns serviços que seguem o horário da capital federal. Os correios não terão alterações no horário de funcionamento das agências. Com relação aos horários dos voos, de acordo com a Agência Nacional de Aviação, os bilhetes de passagens serão impressos em horário local. No caso de desembarque ou escalas em estados que aderiram ao horário de verão, a ANAC ressalta que as companhias aéreas fornecem detalhamento dos horários. Após o fim da greve, o horário de funcionamento dos bancos altera. Os atendimentos serão das 8 horas da manhã até a 1 hora da tarde. E para os candidatos que vão realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o horário segue o de Brasília. O horário de verão já está na sua 40ª edição. A primeira vez ocorreu no verão de 1931. Olha, e daqui a pouco traremos algumas informações como é que vai ficar certinho a programação da SIC TV com essa mudança de horário de verão. Em relação às agências bancárias aqui da nossa cidade, claro, vai passar de abrir um pouco mais cedo, mas embora estão em greve. Mas eu quero falar com você de Centro de Saúde Visual. Olha, na hora de você consultar um especialista, procure quem realmente pode proporcionar o melhor para você. A saúde em primeiro lugar. Nesta quinta-feira, o médico oftalmotologista, o doutor Rodrigo, estará atendendo no Centro de Saúde Visual. Médico este que atende realmente com muita perfeição. Quinta-feira, o médico oftalmologista, doutor Rodrigo, estará atendendo no Centro de Saúde Visual, no Centro de Rolim de Moura, bem próximo à rotatória. Não perca essa oportunidade de consultar um especialista para saber como está a saúde dos seus olhos. Centro de Saúde Visual, na Avenida 25 de Agosto, próximo à rotatória. Dá uma passada lá então. Consulte um especialista. E eu estou falando de Centro de Saúde Visual. O telefone 3442-6257. Centro de Saúde Visual. E estamos aguardando o contato da Alana para trazer mais informações a respeito do caso que aconteceu, a chacina que aconteceu em Vilhena. E na Bahia, aconteceu uma troca de tiros com a polícia e morreram vários bandidos. Nove assaltantes tombaram em confronto com policiais na região de Centro Sé, no fim da tarde de sábado. Segundo consta, eles faziam parte de uma quadrilha que tentou assaltar o banco em Centro Sé, na última terça-feira. Após a tentativa frustrada, os bandidos se esconderam numa região de Caatinga e foram localizados por policiais que fazem parte de uma ação conjunta, com a participação de vários grupos. Na quinta-feira, um dos integrantes já havia morrido em troca de tiros com a polícia. E com os mortos, os policiais encontraram uma grande quantidade de armas e munições, dentre elas, fuzis, pistolas e espingardas calibre 12. E todas as armas foram apreendidas. Na verdade, não vamos mostrar algumas fotos para você, porque são imagens fortes. Então, não vamos mostrar mesmo, né? E essas informações, só para que você fique por dentro, estão no site Bahia Acontece. Continuando com a programação, vamos conferir mais uma reportagem. Na verdade, um comerciante, na verdade, não há nenhuma reportagem, é um comentário que eu fiz diretamente da Delegacia de Polícia Civil, e que você fique atento a esta situação. Comerciante recebe nota falsa de R$ 100,00, e quando percebeu, já era tarde. Mesmo assim, ligou para a polícia para o registro de ocorrência. A polícia militar foi acionada a comparecer a um estabelecimento comercial em Rolim de Moura. A proprietária acionou via 190, informando que foi lesada com uma nota de R$ 100,00, ao verificar a nota falsa. E é fácil observar, é um material menos resistente. Comparando com esta, que é original, é possível observar que tem um relevo. Passando o dedo assim, a gente percebe que há um relevo. Significa que a nota realmente é original. Então, de acordo com a guarnição do cabo Knup, que atendeu a solicitação, é importante que as pessoas se atentem a esta situação. Pelo fato que estão circulando muitas notas falsas no comércio aqui de Rolim de Moura. Da Delegacia de Polícia Civil, com imagens de Rodrigo Salomão, Almir Sates, para o estúdio da SIC TV. Olha, e conversando com a guarnição que atendeu a esta ocorrência, estão circulando muitas notas falsas no comércio de Rolim de Moura em região. Então, fique atento. Você que... Porque isso ocorre muito quando a pessoa que está no caixa, está atendendo ali uma grande demanda, a correria muito grande, é o momento que o suspeito prevalece da ocasião e acaba passando a nota falsa. Mesmo na correria, no corre-corre, tenha cuidado. Seja nota de R$10, de R$20, de R$50 ou R$100. Bem, preste bastante atenção para você não ser lesado. Cuidado para não pegar uma nota falsa. Ela é diferente. Você pode observar, nestas duas notas que estão na tela, a que está do lado superior é a original. Observe que a nota falsa... A falsa, melhor. Observe que a nota falsa tem um gosto mais claro, diferenciado, maior. Está certo? Então tenha bastante cuidado. Ao você pegar, você já vai perceber que é um material menos resistente, mais macio, não tem aquele relevo como eu expliquei. Está certo? Então, nós vamos preparar uma reportagem especial em relação a esta situação de notas falsas que estão circulando no comércio e como identificar uma nota falsa. Então tenha bastante atenção. A comerciante informou à polícia que o suspeito chegou em um mototáxi, o mototáxi fez o frete, ficou aguardando ele do lado de fora, mas como ela não percebeu nem nada, fez uma compra pequena, devolveu o troco e o cara pegou o mototáxi novamente e fugiu. Aí ela apenas passou as características para a polícia que está investigando o caso. Então, muito cuidado mesmo para você não ficar no prejuízo. Continue participando do Balanço Geral. E agora, mais um intervalo. Em sequência, estaremos com mais reportagens para você. Inclusive, vamos mostrar que motociclista inabilitado foge da polícia e é conduzido à delegacia. Prosseguindo com a programação, agora uma hora e quatro minutos. O Ministério Público do Estado de Rondônia e a Polícia Civil deflagraram na manhã de hoje a Operação Logro. Fruto do trabalho de investigação da Promotoria de Justiça de São Miguel do Guaporé e Delegacia de Polícia Civil de São Miguel do Estado de Rondônia, assim como do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A investigação levou à descoberta de esquemas fraudulentos instalados dentro da administração pública de São Miguel do Guaporé, na Secretaria de Finanças e na Direção Geral de Recursos Humanos da Prefeitura, que visavam ao lucro de algumas pessoas, ou seja, que visavam ao lucro ilícito de agentes públicos, assim como de terceiros sem vínculo com a administração pública. Infelizmente, a administração pública de São Miguel do Guaporé sendo alvo de investigação. Infelizmente, fazer o quê? Quanta corrupção no meio político. Mas está aí a polícia investigando. Importante trabalho da polícia. E continuando com a programação, vamos conferir que motociclista inabilitado foge da polícia. É detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A Polícia Militar conduziu um motociclista inabilitado à Delegacia de Polícia Civil após não obedecer à ordem de parada e praticar direção perigosa por várias ruas, pondo em risco a sua própria integridade física e de transeuntes. Um rapaz que estava na garupa do veículo também foi encaminhado à Delegacia para prestar depoimento. Após os suspeitos fugirem, as guarnições perseguiram por várias quadras e foi exatamente neste local aqui na Rua D, já no bairro Cidade Alta, que foram detidos. De acordo com um dos policiais, o condutor e o carona só foram detidos depois de muito esforço de duas guarnições e do apoio do serviço reservado da Polícia Militar. O condutor foi autuado por direção perigosa por ser inabilitado e desobediência à polícia. Olha, quanto a esta situação, realmente requer uma atenção especial, porque o cidadão está em uma motocicleta, trafegando em alta velocidade, a polícia da ordem de parada não obedece, é de ter algo errado. O que a polícia fez? Um acompanhamento. Só que, diante desta situação, o risco que ele está oferecendo é grande. Ele sofre o risco também, porque ele pode a qualquer momento cair, se machucar bastante, como pondo em risco a vida de tantas outras pessoas que estão circulando pelas ruas e avenidas da cidade. Então, mais uma vez, parabéns à polícia que acabou conduzindo estas duas pessoas à delegacia e o veículo apreendido. Mas, eu quero falar agora com a Magda. A Magda vai falar com você de local da moda. Preste atenção, vale a pena. Magda, boa tarde. Muito boa tarde a todos. Hoje, a local da moda vem trazendo muitas novidades para vocês em tênis e em calçados femininos. Olhem só que lindos estes tênis da Nike. Tem feminino, olha esse pink, que coisa mais linda. Olha, cinza, branco com vermelho. Temos esse aqui também, que é a novidade agora da Nike, olha, que é o super leve. Olha que lindo, designer moderno, super confortável. Olha só que lindo esse tênis. E temos também os da Detone, olha só esse feminino preto com rosa também, que lindo. E tem também o masculino, olha só que lindo esse azul. Lembrando que temos em várias numerações e cores, tá, gente? E tem mais, não para por aí não, agora temos os femininos. Olhem só como está linda essa coleção da Mississipi. Olhem só nos tamancos, que lindo, olha. Em duas cores, sandalinhas. Temos também, olha essa gradeadora, linda, né, gente? Olha só esse aqui, super confortável, os calçados da Mississipi, muito bons mesmo. Olha só essa sandalinha marrom com franja, olha só que linda o designer dessa sandália, olha só, muito linda mesmo, né? Para vocês que gostam de estar sempre na moda, o local da moda é o lugar certo para vocês. Estamos localizados na Avenida Norte Sul, 4904, fone 3442-8916. E lembrando que nas compras acima de 150 reais, vocês ganham a cartela para concorrer aos prêmios do ano novo premiado. Então, vem para o local da moda, estou esperando por você. ouviu só? Dá uma passada? Então, na local da moda, você vai encontrar aí, roupas, calçados, preço imperdível, que vai combinar com você, está certo? algumas pessoas participando, e temos a participação da Elaine. Ela diz, Almir, não somente o comércio que você mostrou que recebeu nota falsa, uma amiga minha também recebeu uma nota falsa, e eu havia vendido um produto e quase que receberia, porque ela não tinha percebido. Como utilizei uma caneta que identifica se é falsa ou não, foi que descobri. é a Elaine lá do Beira Rio. Está aí, então, fique atento para não receber notas falsas. E, continuando, vamos, agora para agência bancária na Avenida Calama, em Porto Velho, ficou destruída depois de ter caixas eletrônicos explodidos. Vidros estilhaçados no chão e dentro da agência um verdadeiro cenário de destruição. Pela manhã, ferros retorcidos e pedaços do teto do banco eram recolhidos por funcionários da limpeza. Eu vim sacar dinheiro, extrato, uma série de coisas. E agora? E aí, encontro uma situação dessa, os bancos já de greve, é uma situação muito complicada. Eu vim pagar um boleto aqui no caixa eletrônico e peguei de surpresa. Fiquei sabendo que tinha acontecido esse assalto, mas eu não sabia que era essa agência aqui próximo de casa. Fiquei surpresa, agora não sei nem o que fazer com essa situação. A polícia militar esteve no local, mas ninguém foi preso. Ainda de acordo com informações da própria PM, a quadrilha teria utilizado um veículo branco furtado na noite anterior para praticar o assalto aqui na agência bancária. Logo depois do assalto, os bandidos abandonaram um veículo na BR-364 sentido Cuiabá. As imagens do circuito interno das câmeras de segurança do banco vão ser utilizadas na investigação do caso, que será de responsabilidade da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio. Até agora, o valor roubado não foi divulgado pelo banco. Está aí tudo destruído e muito provável que os suspeitos tenham levado um grande valor, apesar de que não foi divulgado. Mas, é muita ousadia mesmo. Hoje, infelizmente, quantos e quantos que estão envolvidos no mundo do crime e não estão nem aí, apesar de que a polícia faz um grande trabalho, investiga, volta e meia está prendendo um ou outro, mas, fazer o quê? Gente, continue participando, 8452-3915. E eu quero mandar um abraço para os telespectadores, são pessoas que não perdem o programa, assistem todos os dias. É o Seu Zequinha Feirante e a Dona Maria das Graças. Seu Zequinha, um abraço para o senhor, para toda a família, obrigado mesmo por estar sempre assistindo ao programa. No sábado, à noite, fiquei um tempão lá na feira conversando com o Seu Zequinha e aí, em nome do Seu Zequinha, um abraço a todos os feirantes de Rolim de Moura. Muito obrigado mesmo pela preferência. E é o seguinte, em relação ao horário de verão, eu vou passar para você como é que fica a nossa programação local. O SIC News, às 18h45, está certo? O mesmo horário. Tempo real, 19h30, ou seja, 7h30 da noite. E o novo dia permanece no mesmo horário, às 7h da manhã, deixando você muito bem informado. Continue conosco e na sequência você vai ver que mais um foragido da justiça foi recapturado pela polícia. com ele foi encontrada uma moto roubada. Já estaremos de volta. É rapidinho. Vamos prosseguindo e vamos conferir também mais uma reportagem em que a polícia age tirando de circulação um foragido. Mais um foragido é recapturado pela polícia e com ele foi encontrada uma moto roubada. Vamos ver então. O homem que estava foragido da colônia penal há cerca de 3 meses foi preso por policiais da Polinter. Franklin Oliveira da Silva de 26 anos cumpria pena por tráfico de drogas. Fugiu por que, Franklin? Por desavença. Desavença. Com medo de morrer? Também. O clima lá estava pesado. Aí, aqui fora, você é suspeita de ter cometido um assalto em uma loja de material de construção. O que você tem a dizer sobre isso? Fui eu não. Só mexi com drogas. nunca roubei na minha vida, não. Com você, os policiais encontraram uma motocicleta, essa motocicleta que vocês estão vendo aí, e que no documento consta ser de um policial militar do município de Guajará, Mirim. O que você tem a dizer sobre essa moto? Comprei ela. De quem? Comprei ela de um rapaz aí. E nunca trocou para o seu nome? Não. Há quanto tempo você comprou essa moto? Fazia uns dias. Por quanto você comprou ela? Comprei ela por 300 reais. A parcela ou o valor da moto? O valor. A moto por 300 reais, Franklin? Está barato demais, não? Não. Bom, o Franklin vai passar por todos os procedimentos, vai aí também ser ouvido pelo delegado e deve retornar para o presídio onde ele já cumpria a pena, que no caso aqui na capital é a colônia penal. Na verdade, quando o suspeito é conduzido à delegacia, por mais que ele esteja devendo, sempre é de pouca conversa. Raramente ele acaba confessando para a reportagem. a maioria das vezes somente para o delegado. Mas isto aí, foragido com motocicleta que não era dele. O que que deu? Cadeia de novo, não é? Mas vamos para os resultados da loteria. Confira então os números sorteados no concurso 1.752. Número 9, 36, 37, 53, 55 e 60. Então está aí os números sorteados no concurso 1.752 realizado em Mairique, São Paulo, que iria pagar 39 milhões de reais acumulou. Vamos repetir novamente. 9, 36, 37, 53, 55 e 60. Agora, na quina, 70 apostas ganhadoras, cada uma levando 49.588 reais. Na quadra, foram 5.668 apostas, cada uma levando 874 reais. O próximo sorteio deverá acontecer quarta-feira e o valor estimado em 46 milhões de reais. Vamos agora falar de Farmácia São Paulo. Quem traz o recado é o Everaldo. Vamos prestar atenção então no recado que o Everaldo traz. Boa tarde a nossos amigos e todos os telespectadores da nossa região de Rolim de Moura e todas as cidades circunvizinhas. Mais uma vez, estamos aqui na Farmácia São Paulo para passar para os nossos clientes as nossas promoções. Ainda continua super oferta aqui de vários produtos. Vamos mostrar para vocês aqui hoje umidificador incoterme 3 litros bivolt um ano de garantia pelo fabricante de R$130,50 por apenas R$99,90. Temos também o nosso multifibras o seca barriga de R$40,00 por R$24,48. Multifibras seca barriga de R$40,00 por R$24,48. E temos também o Gerovital Fitos uma vitamina para combater o cansaço físico e mental e é muito importante também que auxilia na absorção do colesterol. Você que está cansado meio esgotado meio estressado tome Gerovital Fitos aqui na Farmácia São Paulo uma super oferta de R$88,76 por R$39,90 na região é o preço mais barato é na Farmácia São Paulo de Rolim de Moura e você ainda pode contar com o nosso disco entrega 3442 3333 ou 3442 2179 nosso disco entrega você pode ligar aqui dentro da região de Rolim de Moura que nós levamos o medicamento na sua casa aqui no perímetro urbano da cidade Farmácia São Paulo é a farmácia mais barata do Brasil lembrando que eu quero mandar um abraço para o nosso amigo Adnir Pintor ou FM um grande abraço para você meu cliente meu amigo um prazer tá certo viu na hora de comprar o seu medicamento de algumas dicas é muito importante você dar uma passada lá na farmácia porque realmente Farmácia São Paulo oferece qualidade e tem uma equipe muito boa viu uma equipe muito legal que atende você com carinho com aquele sorriso e o preço também no medicamento é um dos diferenciais quem está assistindo ao programa é a Jaine é do Cidade Alta Jaine a você e a sua mãe Maria aquele abraço tá certo muito obrigado pela preferência deixa-me ver aqui também quem está mais assistindo o programa o Elton o Elton obrigado pelo programa por assistir o programa tá certo Almir meu nome é Josiane estou à procura de trabalho quem estiver a trabalhar e queira me contratar ligar para 8 4 18 65 74 muitas pessoas continuam participando olha nós temos aqui um serviço de utilidade pública Everton Rebelo está internado no hospital regional de Cacoal e está precisando de sangue tipagem O positivo então se você seu sangue é O positivo ajude este cidadão Everton Rebelo que está internado em Cacoal e precisando de sangue O positivo ajude a salvar vidas o hospital de Cacoal no geral também está precisando de sangue faça a sua doação e ajude a salvar vidas mas especialmente para este pedido aqui deste cidadão Everton Rebelo que está internado e precisando de sangue O positivo você pode ir aqui no banco de sangue de Rolim mesmo e fazer a sua doação de sangue tá certo vamos agora falar sobre o dia do médico ontem 18 de outubro foi comemorado o dia do médico esses profissionais responsáveis por cuidar das pessoas e salvar vidas vamos ver A jornada foi longa foram mais de 10 anos só de estudos médico há 30 anos doutor Amado Raal foi o primeiro médico da família Eu venho de uma família pobre nós éramos feirantes e eu resolvi ser médico então Deus me ajudou e fiz uma faculdade na Federal da Paraíba em 1979 eu entrei lá na Paraíba passei 6 anos fazendo depois fizemos ginecologia e obstetrícia e graças a Deus estamos aqui em Rondônia terminei meu curso peguei o primeiro avião e vim embora pra cá Já em Rondônia doutor Amado não só se destacou na área da ginecologia e obstetrícia mas também foi o primeiro diretor do hospital João Paulo II presidente de um hospital particular da capital e durante 10 anos esteve à frente do hospital de base além disso trouxe grandes conquistas na área da saúde para o estado como as cirurgias ortopédicas e o cateterismo para ser médico você tem que gostar de ser médico tem que ter responsabilidade para ser isso para ser médico a pessoa tem que ser bastante consciente do que ser medicina dedicar a medicina porque eu hoje não sei medicina medicina eu não vou saber nunca cada dia você vê quando eu cheguei em Rondônia eu não tinha ultrassom hoje nós temos 3D 4D e vai por aí vai evoluindo as coisas hoje doutor Amado se sente realizado eu vejo que eu ando na cidade muitas pessoas venham conversar comigo doutor foi só que fez o meu parto doutor foi só que orou a minha mãe e por coincidência eu tenho essa facilidade de ter essas pessoas e hoje eu tenho feito os partos daqueles partos que eu fiz das meninas que eu fiz o parto das mães hoje estou fazendo das próprias filhas então isso é gratificante e eu tive um prazer muito grande assim um agradecimento a Deus porque eu acho que Deus abençoou as nossas mãos o doutor Amado já fez mais de 3 mil partos um deles foi o da Bruna em 1988 e este ano mais uma vez o destino resolveu unir esses dois é que a Bruna hoje em dia trabalha com a esposa do doutor Amado foi realmente uma coincidência ter ido trabalhar com ela e hoje fico muito feliz de saber e já falo que ele vai me acompanhar também o dia que tiver filho ele que vai acompanhar outra trajetória que não foi fácil foi a do médico Fernando Máximo de família humilde o cirurgião geral lutou muito para conquistar seu diploma antes de ser médico fui em Graxate fui vendedor de picolé na rua e depois durante a faculdade dei aulas e hoje graças a Deus sou médico cirurgião professor universitário muito feliz por ser médico muito feliz por poder ajudar as pessoas e muito feliz por ter tido esse passado difícil que eu acho que me fez aprender muito sobre a vida aprender a dar valor às coisas e sobretudo mostrar que é possível vencer antes da medicina doutor Fernando conta que tinha vocação para a área de exatas no ensino médio seu teste vocacional mostrava que ele deveria seguir a carreira de engenheiro mas a paixão pela medicina falou mais alto hoje eu vejo se eu tivesse feito engenharia ou qualquer outra coisa eu seria uma pessoa frustrada eu amo a medicina eu amo ensinar medicina dar aula de medicina muitos casos marcaram a carreira do doutor Fernando porém um em especial foi desafiador teve um caso recente de uma senhora que teve uma pancreatite necrohemorrágica essa senhora ficou muito grave que é uma doença gravíssima uma doença que mata a grande maioria das pessoas especialmente os idosos e nós operamos essa paciente ficou 37 dias na UTI todos os dias eu ouvi eu acho que de hoje ela não passa eu acho que de hoje ela não vai sobreviver mas depois de 37 dias ela saiu da UTI ficou mais 25 dias na enfermaria no apartamento e todos os dias eu indo cuidando me desdobrando para tentar resolver aquele problema e hoje ela está aí sã e salva são coisas que nos deixam muito felizes nos deixam emocionados muitas das vezes saber que aquela pessoa que ninguém acreditava você acreditou você correu atrás você se dedicou se desdobrou isso não é fácil às vezes à noite de madrugada mas a gente estava lá e hoje está aí viva contando a história alegre feliz da vida saudável ser médico realmente não é fácil é uma grande responsabilidade mas aqueles que escolheram essa profissão tem uma missão nobre única e gratificante de salvar uma vida ou de amenizar uma dor e também de ver a alegria de um pai e de uma mãe no momento do nascimento do filho tão esperado eu só tenho a dizer que a medicina me trouxe bastante sucesso me trouxe me completou porque é isso que eu queria realmente não poderia ter feito uma outra ter tido uma outra profissão essa é a minha profissão ser médico é a minha paixão está aí isto que realmente é trabalhar com amor a profissão então a você médico parabéns mesmo e quantas pessoas como este que você acabou de ouvir que realmente luta batalha se esforça para conseguir a graduação e depois de graduado o exercício da profissão feito com toda dedicação então parabéns a você de todo o estado de Rondônia especialmente você aqui de Rolindimora muito obrigado por assistir ao Balanço Geral e parabéns mesmo por este dia tão especial em sua vida mas agora vamos a Vilhena com a nossa repórter Alana Selhorst por telefone que traz informações a respeito da chacina que aconteceu em uma fazenda na zona rural de Vilhena onde várias pessoas foram mortas Alana boa tarde e como é que estão aí os comentários quais as informações que você tem para o nosso telespectador muito boa tarde Almir boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral na tarde desta segunda-feira Almir a gente ainda está apurando o fato o que se sabe é que foi uma chacina que realmente chocou aqui a região do município do estado cinco pessoas foram mortas por um bando de seis pessoas que chegaram em uma fazenda a cerca de 60 quilômetros aqui de Vilhena uma fazenda chamada Fazenda Vilhena inclusive e o bando chegou fortemente armado e acabou matando cinco pessoas em seguida eles colocaram fogo na residência com as vítimas dentro informações inclusive que havia vítimas vivas ainda no momento em que o bando colocou fogo na residência as informações repassadas pelo delegado de polícia civil aqui de Vilhena o Fábio Campos é de que as mortes estão ligadas a questões de terra na quarta-feira passada houve uma reintegração de porte nessa fazenda o grupo do MST saiu do local e o dono da fazenda teria contratado essas pessoas que estavam lá no local que foram mortas para realmente ocupar a área porém como represália esse grupo MST que tem um líder que já foi identificado e que está com um mandato de prisão preventiva então esse grupo como represália matou essas cinco pessoas infelizmente Almeida Alana então quer dizer que a polícia já tem pistas dos autores deste bárbaro crime desta chacina em Vilhena já sim Almeida inclusive um identificado principal suspeito identificado o delegado ele informou para a gente o nome do principal suspeito é Pedro Arrigo ele seria o líder do bando que chegou lá e matou todo o grupo cinco pessoas que estavam na fazenda o Pedro Arrigo ele já teve uma condenação por doze anos e seis meses ele havia comandado uma outra execução e a polícia está lá no local a informação é que esse bando continua na região inclusive não fomos né fomos aconselhados pela própria polícia a não ir até o local porque está a polícia cercou realmente a área e está em busca desse bando desse grupo que teria cometido esse crime tá certo então Alana e amanhã teremos uma reportagem completa a respeito desta chacina que aconteceu em Vilhena a Alana continua na cidade a busca de mais informações amanhã teremos uma reportagem completa para que você possa ter melhores conhecimentos a respeito deste crime que não chocou somente Vilhena mas todo o estado de Rondônia e assim vamos prosseguindo com a programação e vamos para o intervalo comercial na sequência mais informações para você e também a mensagem do pastor André Cagel que é muito importante continuando com a programação eu convido o pastor André Cagel para a mensagem de todos os dias Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral e uma ótima semana a toda a equipe do Balanço Geral nós já vamos falar com Deus mas antes preste atenção neste resultado qual era o problema? ele deu um tipo uma alergia nele né o médico não sabia de que que era eu acordei com ele de madrugada ele se coçando todo todo inchado o rosto todo inchado chorando que coçava muito levei ele para o médico para a emergência chegou lá aplicaram uma injeção né antialérgica nele ele tomou aí ficou até de manhã chegando em casa voltou tudo de novo ficou pior do que ele estava peguei a água dei água para ele tomar passei água no corpo dele aí já foi melhorando melhorando e não voltou mais e o médico falou que ele ia ficar mais ou menos mais seis semanas daquele dia como que a senhora fez? a senhora usou água nele como? eu orei junto com ele eu orava eu lia né a promessa ele repetia aí você está vendo a imagem de como ele estava agora depois que ela colocou a água vem cá depois que ela colocou a água no corpo deu para ele beber olha o corpo dessa criança olha só vira vira querido olha aqui olha só é o poder de Deus através do tratamento olha só o que Deus faz através dessa água você meu amigo e minha amiga deve trazer uma garrafa com água como a mãe fez como essa que nós mostramos aí ao pé da cruz no horário que aparece aí para você e nós vamos realizar o tratamento espiritual inclusive consagrando vamos fazer a unção de proteção unção de cobertura espiritual a unção dos anjos da guarda para todas as crianças no alto da cabeça nas mãos nos pés no coraçãozinho delas e nas costas domingo agora no endereço que você aparece aí no seu vídeo vamos falar com Deus elevamos o nosso pensamento aos céus unimos a nossa fé rondônia entra em oração em nome do filho do altíssimo salvador das nossas aulas prepare o seu copo com a para prece milagrosa Senhor nosso Deus e nosso Pai aqui de joelhos ao pé desta cruz eu oro por todas as famílias de Rondônia eu oro por esta pessoa que sofre que a tua bênção esteja sobre ela que o Senhor abençoe o copo com água de todos abençoe toda a equipe do balanço geral e a sua família também em nome de Jesus graças a Deus beba com fé voltamos aos estúdios com todos do balanço geral amanhã estaríamos de volta com a prece milagrosa boa tarde valeu boa tarde pastor e é o seguinte a Anne Caroline dos Santos Smith perdeu todos os documentos próximo a Via Caltre quem encontrou por gentileza deixar aqui na emissora o Senhor Manuel Ananias da Silva e a Dona Tereza Galdino Paulo da Silva moram na rua H 3892 em aqui no Cidade Alta ganharam uma carona no final de semana em um veículo e acabaram esquecendo todos os documentos em uma sacola dentro do veículo e ele não sabe o nome do rapaz que deu carona sabe que é de Rolim de Moura então você aqui de Rolim de Moura que deu carona para um casal no último final de semana em um carro gol até a linha 176 por gentileza ligue para 8456 9545 porque o casal esqueceu todos os documentos dentro do veículo olha e muitas pessoas perguntando como fazer para ajudar o seu juventino picoleseiro ele mora na rua X número 0263 aqui no Cidade Alta você pode ligar para a filha dele 8439 6643 tá certo? o balanço geral de hoje vai ficando por aqui tenha uma boa tarde amanhã estaremos de volta ao meio dia é a SIC TV a nova cara da sua TV uma boa tarde a todos e até amanhã E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri